O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados rádio-vindes, vindes da R.U., nossa rádio-universidade, saúdo a todos, dou-lhes as boas-vindas para mais esta reflexão, a terceira e última, que nós vamos fazer sobre esta encíclica, louvado sejam, laudato si, o cuidado de nossa casa comum. Uma encíclica escrita pelo Papa Francisco, em 2015, uma das mais importantes reflexões neste campo da ecologia humana, da conservação e defesa do meio ambiente, da natureza, e de uma vida sadia para todos nesse nosso planeta, que está tão ameaçado. E aí, vou tratar hoje de mais duas dimensões, uma que são as mudanças profundas, que agora, a partir dessa constatação, dessas reflexões, é preciso encaminhar para que esse mundo não seja apenas um lugar bom para nós vivermos, saudável e ambientalmente sustentável, mas seja também a casa para o futuro das outras gerações que nos vão sucender, nossos filhos e netos, que eles não herdem uma verdadeira cratera, um grande mundo destruído, poluição e degradação ambiental, que em tantos lugares, hoje, já é uma triste realidade. E quero invocar a bênção e a proteção de Deus, para que nós não possamos só compreender melhor essa proposta tão rica, tão esclarecedora, motivadora do Papa Francisco sobre o meio ambiente, mas possamos nós tomar compromissos, não só compreender, mas assumir, tomar compromissos como leigos e leigas cristãos, mas também como padres, religiosos, leigos, todos estamos envolvidos nisso. Estamos no ano nacional do laicato. Vamos pedir que o Espírito Santo, a Trindade Santa, nos ajude para sermos, de fato, esses cristãos comprometidos com o nosso meio ambiente e com o bem-estar e a fraternidade entre os nossos irmãos. Então, vamos invocar a Trindade Santa com essa oração do ano nacional do laicato. A Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a igreja como a vossa imagem terrena. Nós vos agradecemos pelos dons, carismos e vocações, ministérios e serviços, que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos, leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos, ó Trindade Santa, que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura, nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Isso pedimos, ó Trindade Santa, por necessidade da Sagrada Família, Jesus Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Então, caros ouvintes, vamos então para as duas últimas dimensões, duas últimas partes que eu vou comentar dessa encíclica, recomendando a sua leitura. É a encíclica do Papa Francisco, de 2015, chamada Louvado Sejas, as duas primeiras palavras do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, de 1226, e que tem como subtítulo, essa encíclica, sobre o cuidado da casa comum. Como é que nós vamos cuidar dessa casa comum, que é de todos nós? Como é que nós vamos contrapor a essa tendência tão triste da degradação, da poluição, de uma visão puramente tecnológica e não equilibrada dessa realidade, está causando tantos danos, tantos estragos mundo afora. Inclusive, e sobretudo, por exemplo, com a mudança climática. Isso, a convenção de Paris, que foi assinada por 195 países, alguns, dois pequenos países, e agora, os Estados Unidos, sob a liderança deste Donald Trump, que decidiu unilateralmente, e de uma maneira muito cega, muito egoísta, retirar o seu país desse acordo, em que estão 195 países que, cientificamente amparados, decidiram a necessidade de cuidar do ambiente, de não aumentar a temperatura do planeta até o fim do século, de mais de dois graus, porque aí começam a ficar, começam a correr risco, com o de gelo, sobretudo nas calotas polares e do gelo dos Andes. Isso está acontecendo já. Imagina se continuar a acontecer do jeito que está. Então, indo para estas duas dimensões finais da nossa reflexão, primeiro vamos brevemente ver as mudanças profundas que essa encíclica propõe, que ela pede, e depois os sinais de esperança. Nós já temos alguns sinais de que as coisas começam a mudar, e estão mudando. Vamos concluir depois com a oração pela nossa terra, que o Papa Francisco coloca no final da sua encíclica. Então, mudanças profundas. louvado sejas, é uma encíclica eminentemente política. Não dessa política rasteira ou partidária, mas da política do bem comum, em benefício de todos, tanto ricos como pobres, mas sobretudo o cuidado dessa massa de gente que é atingida por essas mudanças climáticas e pela degradação ambiental, que são sobretudo as camadas mais pobres, que não tem como se defender. Não podem mudar-se de repente de um lugar para outro. Ah, eu vou mudar porque aqui, agora eu já não posso viver, eu vou para outro lugar. Não, o pobre está lá. Naquele ambiente em geral, um ambiente já muito pobre, muito degradado, ou muito difícil, e que vai ainda piorando com essas situações. O Papa mudança, advoga mudanças profundas, né? Pede nada mais, nada menos, que os governos abandonem o modelo tecnocrático, esse modelo que vai simplesmente crescer, crescer, crescer a qualquer custo. Não, assim não pode. Este modelo tecnocrático é incompatível com uma sociedade harmoniosa e justa. E que os países reencontrem um olhar respeitoso sobre a criação, em relação às populações, sobretudo as populações mais carentes, mais pobres, mais expostas a essas degradações ambientais, a falta de água potável e a disposição de lixo. Todo problema sediçante, saneamento, que atinge sobretudo as camadas mais pobres. Aqui em Pelotas, o centro está muito bem saneado. Aí nos barros é que a gente vê essas valetas com o esgoto ao ar aberto, ainda. Isso aí não pode. Temos que pensar num bem de todos, sobretudo as camadas menos favorecidas. Digam não à tecnocracia, fala o Papa. E sim aos benefícios da tecnociência, isso sim. uma ciência tecnicamente organizada e mais guiada também por valores e por ética, que é a coisa bem diferente do que a tecnocracia. Essa tecnociência é respeitadora da natureza, dos ecossistemas e de seus limites e das suas possibilidades. Então, vai na base de um estudo científico bem feito. Busquem reverter o domínio da economia financeira sobre a economia real, para dar mais lugar a esta economia real, sustentável e com distorção justa da renda, promovendo uma economia em harmonia com a ecologia humana e com a criação. Então, a encíclica pede ainda que a comunidade internacional assuma o conceito e a prática efetiva de um desenvolvimento sustentável, tendo consciência de quanto as mudanças climáticas e os desastres relacionados com eles, com elas, afetam mais cruelmente as populações pobres e desprotegidas. Que não tem como mudar-se, de repente, de um lugar para outro. Pede ainda um compromisso para a sustentabilidade com a moderação no mesmo consumo e, quando necessário, no decrescimento. que nos unifica, que significa não mais do mesmo, mas melhor qualidade de vida em harmonia com a natureza. Isso não significa que estamos sempre aumentando as quantidades por vida. Não. Estamos melhorando a qualidade. Aí sim, uma qualidade de vida, harmonia com a natureza, etc. Porque nós sabemos que há um tremendo, um tremendo desperdício nesse atual sistema. como diz a Conab, e eu tive conhecimento disso lá direto em Brasília, trabalhando no Conceia, eles nos expuseram isso, que 30% da alimentação no Brasil acaba no lixo. Das frutas, sobretudo. Há um tremendo desperdício até no transporte de muitos desses alimentos. Nós sabemos como nossas estradas estão semeadas de trigo e soja que caem dos caminhões. porque estão mal condicionados. Então, esse desperdício pode ser reduzido em muito. Em alguns casos até eliminado. Com reaproveitamento. Por exemplo, em alguns lugares já se faz isso. No fim da feira, então há pessoas que chegam lá, todo aquele material, todas aquelas frutas que ninguém comprou porque tem lá um pequeno defeitozinho. Ah, não. Elas são reaproveitadas, elas são transformadas, elas são valorizadas para que pessoas que não tiveram acesso, não tenham acesso, não tenham recursos para comprar esses produtos, possam sim ter acesso. Para viabilizar a tomada de decisões globais, o Papa propõe a criação de uma autoridade internacional com um governo supranacional. Vejam que coisa interessante. Temos que superar esses regionalismos ou essas visões muito partidárias, muito parciais, muito nacionalistas. Eu cuido do meu, o resto não me interessa. America first, como disse esse presidente americano. América em primeiro lugar. Isso muitas vezes significa América unicamente o resto que se lixe, não nos interessa, que vá águas abaixo, que se degrade e que acabe. Não nos interessa. Interessam os interesses, só os interesses americanos. Isso é ruim. Isso é um egoísmo tremendo, não se pode admitir mais num mundo globalizado em que uns dependemos dos outros. Então, o Papa pede uma autoridade internacional e um governo supranacional. Já temos um embrião nisso na ONU, mas ainda muito fraquinho. Sinais de esperança. E com isso nós vamos, então, encerrando essas reflexões. Sinais de esperança existem. O Papa Francisco não é nenhum pessimista. O Papa Francisco expressa repetidamente a esperança de que nem tudo está perdido. E refere-se às mudanças que são sinais de esperança num futuro sustentável e mais justo. São sinais de esperança que esse mundo pode mudar. Em alguns países, escreve o Papa, e agora cito a encíclica, numa passagem muito rica, em alguns países há exemplos positivos de resultados na melhoria do ambiente, tais como saneamento em alguns rios, que foram poluídos durante muitas décadas e foram depois recuperados. A recuperação de florestas nativas, o embelezamento da paisagem com obras de saneamento ambiental, projetos de edifícios de grande valor estético, progressos na produção de energia limpa, entre parênteses. Aqui nós temos já muita energia eólica, aqui no nosso sul, nos nossos pampas, muitas captação pelos ventos, energia dos ventos, na melhoria dos transportes públicos. Continua o Papa, essas ações não resolvem os problemas globais, mas confirmam que o ser humano ainda é capaz de intervir de forma positiva. Como foi criado para amar, no meio dos seus limites, germinam inevitavelmente gestos de generosidade, solidariedade e desvelo. Há sinais de esperança, portanto. O Papa Francisco tem confiança na sabedoria que vem do alto, confia na capacidade dos homens e das mulheres de entender a necessidade desta mudança epocal, mudança de época, e a coragem de agir de acordo. ou mudamos e drasticamente ocorremos o risco de um cataclisma universal, diz o Papa. Como em outras encíclicas, esta também termina com duas orações de grande beleza e profundidade mística sobre o ambiente e sobre a ecologia. Uma só para os que acreditam num Deus criador. e outra aos que creem em Jesus Cristo, os cristãos de várias confissões. Então, concluímos essa reflexão com uma oração. Uma dessas duas orações para aqueles que creem em Deus. Se você, caro ouvinte, é uma pessoa que acredita em Deus sem necessariamente ser uma cristã de alguma confissão, então, pode rezar comigo, esta oração intitulada oração pela nossa terra. Então, abro aspas, agora vamos fazer essa oração com isso e ir concluindo a nossa reflexão de hoje sobre o cuidado da casa comum. Deus onipotente, Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força de vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. E não dai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. E continua o Papa na sua oração. Tocai, ó Deus, os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas do nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado por que estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na luta pela justiça, amor e paz, assim seja. E eu quero ainda citar algumas frases do Papa Francisco nesta belíssima encíclica, porque com elas, então, nós vamos concluindo esta nossa reflexão sobre esse claudato si, louvado sejas, o cuidado da casa comum. É preciso revigorar, escreve o Papa, revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também não há espaço para a globalização da indiferença. outra observação do Papa, sobre que ninguém é descartável. Dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com o projeto de amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e tem um significado. e a crítica que o Papa faz ao lucro pelo lucro, um crescimento sem limites. O problema fundamental da nossa sociedade é o modo como a humanidade assume a tecnologia e seu desenvolvimento juntamente com um paradigma homogêneo e unidimensional, que é o paradigma tecnológico globalizado. Técnica sem ética, diria eu. Outra frase, ainda, que são pérolas dessa encíclica que acabamos de analisar, muitas vezes foi transmitido um sonho prometeico, um sonho grandioso, de domínio sobre o mundo, que provocou a impressão de que o cuidado da natureza fosse a atividade de fracos. Mas a interpretação correta do conceito do ser humano como senhor do universo é entendê-lo no sentido de administrador responsável. Veja, no número 116 o Papa, na sua encíclica, o Papa afala isso, que o homem não é um senhor dominador do mundo, não, é um administrador responsável, tem que cuidar de cultivar e guardar a natureza. e ainda essa outra pérola aqui do Papa Francisco, que é fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Segundo a ecologia integral, número 139 dessa nossa encíclica. A conversão ecológica de cada pessoa que se requer para criar um dinamismo de mudança duradoura é também uma conversão comunitária. Então, com essa afirmação do Papa Francisco, ele nos diz que não basta cada pessoa se converter e cuidar e eu não vou poluir. Não, temos que olhar para o conjunto, ajudar-nos uns aos outros, porque há pessoas mais rápidas em fazer e compreender, outras são lentas, nem se dão conta e você precisa ganhá-las também para essa mesma causa, porque se um polui e os outros não poluem, acaba no fim também um meio ambiente e isso é poluído para todos, isso não serve. E ainda, essa frase aqui, que é um pouco o coroamento dessa encíclica e uma visão espiritual que nos faz perceber como tudo isso está muito articulado, está inspirado nessa comunhão com Deus, o Senhor do mundo, Criador do mundo e Senhor da história. Diz o Papa, no número 240 da sua encíclica. Na verdade, a pessoa humana cresce, amadurece e santifica-se tanto mais, quanto mais se relaciona, sai de si mesmo para viver em comunhão com Deus, com os outros e com a natureza, com as criaturas. Assim, escreve o Papa, assume na própria existência aquele dinamismo trinidário que Deus imprimiu nela, na natureza, desde a sua criação. Tudo está interligado e isto convida-nos a maturar com uma espiritualidade de solidariedade global que brota do mistério da trindade. caros irmãos e irmãs, queridos rádio ouvintes, foram esses os três momentos de estudo, reflexão desta magnífica e provocadora encíclica o cuidado com a casa comum o Laudato Ciro e o Papa Francisco. Convido-os a lerem com mais uma vez com muita atenção e cuidado desse encíclica, mas sobretudo pensarem como vocês podem na sua vida, cada um e também em comunidade, tomar prática, transformar isso em ação, o cuidado, o cultivo dessa natureza, o cuidado com a casa comum para que possamos ter uma cidade, um bairro, uma rua limpa, bem cuidada, onde todos são corresponsáveis pela conservação da natureza, também das águas e tantas coisas que nós precisamos para uma vida essa dia e para um ambiente sustentável. Isso então, pedimos a graça de Deus e invoquemos a Trindade Santa a sua bênção sobre todos nós no final dessa programação sobre a encíclica do Papa. Que o Senhor esteja convosco, está no meio de nós, que Ele nos abençoe, abençoe-nos a Trindade, Santa. Ele aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Seja um missionário da evangelização, participe do Clube do Ouvinte, um oferecimento, Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger, vem. 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 Vem.